No YouTube também, com vocês, um vídeo de mais uma trolagem Não com meu primo, com a minha amiga que tá lá no muro, gente Então bora lá, e eu vou disfarçar, então comenta muito Até o próximo vídeo, bora lá Bora gente, bora, vem Alex, vem Ih, eu já ouvi que eu tô mexendo no celular, pera, não vai parar Que eu tô gravando, né Bora lá, bora lá No muro que eu acho É o que? O que? Você quer o que isso? Por que eu tô me chamando? Sai, Nick Por que você tá me chamando? É porque mamãe disse assim que vai levar você no parquinho, Larissa Eu aposto, eu aposto Nossa, ela tá meio depressiva Ai, que susto Eu aposto que ela vai me levar no parquinho Ai, tá quendo no meu pé Eu não sei Viu? Eu vou aí na sua casa, com a minha e a vó Boa bunda, cheio Você fica aqui, Alex? Tá Gente, eu vou lá na casa dela e vou... Eu vou tirar a foto, pô Você... Você, calma aí, eu já volto, tá? Gente, eu tô indo na casa dela Ô, Otávio, vem aqui Você vai no parquinho? Sim A Deide falou assim A Deide falou assim que a sua mãe chamou ela Pra ir É, a Deide falou assim que vai ver se... Ai, filho, eu não fui que eu ia ver se você podia ir Se eu ia olhar pra vir Ela falou que ele é dos seis três pra brincar O Alec é bagunceiro mesmo, filho? Ela falou que o Alec mesmo assim Ele fica aqui no parquinho Ai, ele gosta de parquinho, Alec O Davi... O Davi... Eu já levo minha hoverboard, mas eu não vou deixar Eles não comeram ainda O Alec não comeu, o Davi já Fala, oi Eu tô gravando Eu não sei, né? Minha fauna vai deixar Porque... Porque o Alec não comeu Já comi o Davi também Pera, eles comeram A gente não tá ligado agora Minha mãe vai trocar o Enza Minha mãe vai se trocar Ela penteou o cabelo dela A Enza vai pentear o cabelo dela também Falta bastante O Gabriel tem que se trocar Ela me falta Fala, então, minha mãe O Enza vai gravar isso pra se arrumar Eu já vou liberar o seu cabelo hoje Agora Ele, ele, ele Fala, meu irmão, depois de chegar O que você embarassa Fala que é só um pouquinho Você vai gravar meu irmão Você vai gravar meu irmão Você vai gravar o chacra, oi? Amanhã Amanhã Hoje vai pra Pocantial E a Samaria é a mamãezinha dela Eu passei junto Eu queria ir lá Ela não me falou assim como eu Você não tem lugar Ela vai de taxa Quê? Tá, meu irmão Tá, meu irmão Tá, meu irmão Uh A gente vai dormir lá, tá? Vai A gente vai dormir lá Mas o que a gente vai fazer lá? A bebezinha não tem piscina? Tem Que bebezinha é a piscina grande? Mas não é na casa Não é que tem a piscina É na casa da tia da senhora Eu sei mais que tem piscina? Como? É, ela é pequena ou grande? É grudada no chão Ai, mas ela é grande? Ela é grande? É do portão É do portão Entre casa Até aquela toalha vermelha lá Mas ela é grande ou pequena? Tô falando É grande E a gente vai dormir onde? A gente vai brincar com a sua unha Isis, aqui as pessoas não deixam a gente pegar os neném, né? Eu tô falando você, tá? Sua avó já deixou a gente pegar bastante bem Ai, eu fico Deixa Deixa Passar, passa por? É a posta aí Vai jogar a capela aí, não, né? Né? Porque essa capela você tem muito Uh! Eu acho que é ali na casa da Samara Eu acho que é ali na casa da Samara A gente vai dar minha ordem lá Só o outro não Eu tô falando da ajuda das outras pessoas Que tem nenenzinho que eu não deixo a Isis pegar lá A Samara deixa eu ficar falando em 24 horas Porque a Samara fala Ah, pode ficar Só não deixa ela cair E deixa ele com a gente É Só que a Isis, ela não confia muito em isso, que é isso Comigo, desde que eu peguei uns quatro Os quatro Três, tem que ir Hum? Marisa, sou eu o negócio Tio Davi, o Miguel Eu tô gravando, tá? O Rael Tô gravando Eu vou postar no YouTube O Rael Vou falar Ela não vê no YouTube Minha vela não sabe qual é a receita O Rael Hum Eu saí que o Rael escolheu você Que é o seu suco O Rael O Rael E o Miguel Eu E o Davi Escolheu O Miguel Escolheu o que? E o Davi Escolheu o que? O Davi Escolheu o que? O Ratinho O Ratinho Escolheu O Rael E o Fernando Escolheu o Rael O Fernando Escolheu o Rael E o Davi Escolheu o que? Super Eu não sei Ele Desculpeu a Larissa Não Davi O Davi Ficou sem Porque não tinha ninguém Ele ficou braço Porque tentou Achar alguma menina Pra ele Aí ele foi lá E achou uma feia Que é a Tiffany Mas Maria Aí ele gostou da Tiffany E ficou com a Tiffany Aí ficou assim O Rael Que é você O Miguel Comigo O Fernandinho Cadato E a Tiffany O Davi Aí tudo Ficou passando Vai pra cá Caramba Que é só Você namorada E mandada Larissa Não Rael Já tá namorando Olha lá No Facebook dele Tá com uma menina Eu não sei Qual é O nome dele Gente Até que a pouco Eu vou cancelar Esse vídeo Pra Para me ver O que o Rael Tá namorando Com a menina Tchau